As mudanças no trânsito da avenida Emílio Arroia Hernandes, no bairro Posbão, seguem sem solução. Em nota, a Secretaria de Trânsito de Votoporanga disse que ainda está estudando algumas medidas para serem implantadas no local. Há menos de um mês, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança instalou os semáforos no cruzamento com as ruas João Antônio Escabim e Haroldo Pimenta Minite. Mas a mudança gerou reclamações e o semáforo foi desligado temporariamente. A reclamação começou quando os motoristas que seguiam no sentido centro-bairro buscavam acesso ao interior daquele supermercado. Houve congestionamento e muita confusão. Para este empresário, as mudanças também afetaram os pedestres, principalmente os moradores do Parque das Nações. Nós temos alguns agravantes aqui que seriam as soluções para isso daí. O acesso ao supermercado por parte dos pedestres e as ruas, o principal acesso ao Parque das Nações, principalmente por conta dos pedestres, por conta das creches, das escolas aqui atrás do supermercado. Então a rua na lateral do supermercado é de grande acesso por conta dos pedestres. Ele destaca que a avenida é importante para a região norte da cidade, que precisa de adequações. Que precisava ser tomado alguma atitude com isso, sim, mas com um estudo mais adequado com relação a isso aí. Este outro empresário e vereador aguarda melhorias na avenida. Nós temos aqui no horário de pico, na parte da manhã, no horário de almoço e à tarde, não tem como as pessoas atravessarem. Nós temos aqui o supermercado Santa Cruz, Banco do Brasil, o Correio e temos também várias pessoas, avós, os pais, que vão levar as crianças até aqui no Parque das Nações, nas escolas, nas creches. E não tem como atravessar. E não tem como atravessar.